Existe uma explicação científica para os efeitos positivos da gratidão na nossa saúde mental. Um dos estudos pioneiros da psicologia positiva dividiu seus participantes em três grupos. O primeiro grupo, ao final de cada semana, deveria listar cinco coisas pelas quais eles eram gratos. O segundo grupo, cinco coisas que os desagradaram. E o terceiro grupo, cinco coisas neutras. Ao final das dez semanas do estudo, os resultados mostraram que o primeiro grupo, ou seja, o grupo das pessoas que anotaram cinco coisas positivas, tiveram um aumento no índice de felicidade e de otimismo e diminuição nos sintomas de ansiedade e depressão. E o que o estudo mostrou também é que esses benefícios se prolongaram por semanas e meses, mesmo quando a atividade foi realizada por um curto período de tempo. E o que a neuroquímica diz sobre isso? A neuroquímica nos diz que quando algo de boa acontece, quando algo dá certo ou somos bem-sucedidos, ou quando existe algo na vida que deve ser reconhecido e somos gratos, ou com a liberação da dopamina, que é um neurotransmissor. A dopamina, entre os lugares que ela atua no cérebro, ela atua no núcleo acúmbis, que é o nosso sistema de recompensa, que é responsável pelo prazer, pelo bem-estar, satisfação e autoestima. Então isso explica por que as pessoas que manifestam a gratidão apresentam índices elevados e sempre altos de emoções positivas, de satisfação com a vida, vitalidade, otimismo. E por uma outra via neurológica, o sentimento de gratidão libera um hormônio chamado ocitocina, que está associado com o aumento da afetividade, da tranquilidade, e diminuição de fobias, diminuição de medos, diminuição de sintomas ansiosos e depressivos. Obviamente que nem todos os casos de depressão vão poder ser resolvidos apenas com essa lista. Mas é importante que todo mundo tenha em conta que essa lista das coisas pelas quais somos gratos é uma ferramenta muito poderosa que todo mundo tem à mão. Ter pensamentos positivos é uma escolha sua. Torne isso um hábito em sua vida.